Excelente combate, começando agora com um prazer de 5 minutos. Tempo de 5 minutos. Alexandre, cantando estudado, vai estar pelo adversário. Alexandre, cantando, almejando, fazendo uma pegada na gola para poder sentar no lar, em trás de esquerda da Alexandre. Alexandre, puxa essa garra, a garra tem que lancha, e ele tem uma garra de chão ali, e ele tem um ataque aqui na estrada. A gente vai a chave outra volta. A gente vai... A gente vai! Alexandre jogando uma guarda perto. Estudando ali as pessoas, e Filipe tem muita atenção e fazer uma coitinha para trás, Ficando em pé, Alexandre Navarra, pelo ativo. Duas pontos para o atleta Alexandre Carverra, mais um atleta sempre contra o primeiro. O primeiro, já fez essa defesa, a minha perda passada no guarda do Alexandre Carverra. Não, eu sei que eu fui no meu, foi na hora. Não sei que eu tinha dado na hora de ver. Eu vou te dar uma olhada. Uou! Alexandre passando na guarda, e montando na guarda de Alexandre Carverra, preparando a dor para o seu primeiro, o primeiro primeiro. E o segundo primeiro, vai para o momento. Ele é sensacional. Excelente! Luta, luta muito dura, uma luta pronta, uma luta perna. e dois atletas de uma massa, e o juizinho e o Alexandre Carverra, cantando a cidade de Miguel Pereira, e o definitivo, a pergunta de Alcamada, e a gente sorriu. Muito obrigado! Obrigado!